Música Ai, 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 nada como um banhinho Eliminar Esse cansaço do corpo Se preparar, vou me perguntar pra chegar aí E hoje eu tenho que trocar umas técnicas com ele Sobre esse apartamento dele aqui Sobre o que ele está fazendo Porque aqui é tudo muito bonito Tudo muito formoso, mas Isso não é o que eu quero pra mim não Pelo menos, não o que eu acho que eu quero agora Então vou trocar umas ideias com ele Ver como ele conseguiu tudo isso aqui E o que ele está fazendo, né Porque eu vi aquelas armas naquela sala lá de cima Vi uns planejamentos ali No quadro Bom, vou conversar com ele, né E ver o que é isso aí No que ele se envolveu Vou colocar minha roupa aqui É, tá bom É, tá bom sim Apesar que essa roupa nem minha é dele Tudo bem Subir aqui Bom, eu ia passar Não, deixa Eu ia pegar um perfume dele ali Mas Ficar mexendo nas coisas dos outros Eu não gosto disso Eu gosto de ter as minhas coisas Esperar pra vamos ver Se ele falou que ia entrar em contato comigo hoje A gente estava se encontrando Que ele estava voltando pra cidade Mas que ele teria que sair da cidade de novo Um motivo eu ainda não sei Mas tem que ver isso aí Isso aqui é tudo muito, meu Acima do meu padrão Assim, eu não estou acostumado com tudo isso E pra mim Sei lá Vai que Numa dessa A polícia bate aqui E me leva aí Por engano Não, eu não quero isso pra mim não Bem, isso aqui, né Aqui tudo do bom e do melhor Olha esse vinho, por exemplo, aqui Você é louco Uma garrafa de saque Deve ser Cara pra caramba Eu só tomava sangue de boi Agora esse aqui, ó Vinho importado Eu não sei nem a marca desse vinho aqui Esse aqui, ó Parece um suco de uva Isso é louco Muito bom E tem E tem várias garrafas aqui Quer ver? Vamos ver aqui Dá uma olhada aqui, ó Vou mostrar Deixa eu ver É isso mesmo Ele tem várias garrafas Né Ok, seja o que ele faz Dá muito dinheiro pra manter isso aqui Mas, meu Isso não é o que eu quero, não Eu tenho que Correr atrás do meu espaço Correr atrás de um trampo pra mim É tudo muito bonito Mas isso aqui foi o esforço dele E pelo que eu vi Não foi coisa legal Então nada como eu arrumar um trampo E conquistar minhas coisas Com o meu esforço mesmo Porque Essas coisas de Vem fácil aí Tudo que vem fácil Vai fácil nessa vida E eu não quero isso pra mim, não Sempre foi simples Nunca tive muito luxo Então Eu vou falar pra ele Que eu não vou ficar mais aqui Vou arrumar um trampo E vou alugar um canto pra mim E já era Melhor coisa que eu faço Aqui, ó Mensagem dele Vamos ver Ah, pra mim encontrar ele Nessa localização Ah, beleza Vamos lá Ainda bom que eu já converso com ele E já resolvo essa parada aí logo Porque eu não vou ficar nesse apartamento Aqui não Não dá É claro que eu vou ter que ir com o carro dele, né Por enquanto eu não tenho Eu tenho um pouco de dinheiro aí Eu vou comprar uma motinha Pra eu poder trampar aí E mais pra frente eu compro um carrinho Porque Pelo que eu vi Essa cidade aqui Não dá pra ficar andando muito de moto não Muito carro Aí os caras andam que nem doido Então vamos com o carro dele aqui Bom Pelo que eu vi pelo GPS aqui Não é muito longe daqui Então vamos devagarzinho Na manhã Vamos lá trocar umas ideias com ele E ver o que tá acontecendo Vamos ver o que ele vai falar pra gente Porque Isso aí não é vida não, mano Não sei o que ele tá fazendo Mas É Vamos conversar com ele É a melhor coisa Bom Tô chegando aqui Bom Se eu não me engano É aqui na frente Aqui É Bem aqui mesmo É Ah o carro Acho que aquele ali é o carro dele Ele falou que tá me esperando aqui Só pode ser ele Bom Vamos ver se é ele mesmo, né E aí, primo E aí, meu querido Beleza? Como que você tá? A gente precisa conversar, hein, mano Bom Bom, antes de você começar a falar, primo Eu já vou perguntar No que que você tá envolvido Eu quero que você me explique direitinho Porque eu cheguei no seu apartamento Era o que você falou que era pra eu poder ficar E tá Meu Sei lá Arma Vi uns planejamentos lá E eu não gostei do que eu vi, não Eu quero saber do que você tá envolvido Pra mim Não me arrepender de ficar aqui E ser Como eu posso dizer Ser um laranja aí Ficar no seu apartamento E acontecer alguma coisa aí A polícia bater lá E me levar por engano Pensando que aquelas coisas são minhas Ainda mais que você falou Que vai ter que sair da cidade Me explica melhor o que tá acontecendo Me explica o que você tá fazendo Porque eu não Não sei Se eu vou ficar no seu apartamento Mas não Beleza Então vai me explicando aí Então Tô todo ouvido Não tô ligado Tá, e aí se o pensamento mudou por quê? Não sei disso Mas vai lá Explica melhor pra mim Pra entender Tá, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, mas eu não quero a cidade pra mim, não. Não, não é isso que eu quero, não. Eu tô vendo um trampo aí já, já tô vendo um apartamento pra me alugar pra mim. E em breve eu pretendo sair da sua casa já, do seu apartamento lá. Não pretendo ficar lá não. Por isso já tô dando minha resposta pra você, eu não quero me envolver. Não vou me envolver. Você é meu parceiro, meu primo, quase você pra caramba, eu te considero. Mas eu não vou me envolver não. Ainda mais se eu entrar, tipo, você vai sair, eu vou cuidar das suas coisas. Quando você voltar, eu não vou poder mais sair. Não, não, isso pra mim não vira não. Sinto muito. Arrumou outra pessoa. Não, não sei, não entendi. Por quê? Se eu fosse outra pessoa que você ia me matar? É, foi o que eu pensei. É por essas e outras que eu não quero me envolver, entendeu? Faz suas coisas aí, agradeço a ajuda que você tá me dando. Mas pra mim isso aí não vai virar não, primo. Sinto muito. Não vai dar certo isso aí não. Eu vou seguir meu caminho aí. Vou pegar minhas coisas lá, vou ver meu trampo lá e já era. Com certeza. Tá, eu vou lá com você lá, te deixo lá e trago seu carro de volta. E já vou passar ali pra ver o esquema de um trampo ali. E já vou ver um apartamento que eu vi na internet que não tá alugando aí pra... Tá deixando seu apartamento vago ali pra quando você voltar aí. Tranquilo, não quero atrapalhar seus negócios aí não. E tudo que eu sei eu não vou contar pra ninguém. Pode ficar em paz. Você me conhece. Sabe que eu não sou desse tipo. Não, fica tranquilo. Você não me assustou, né? Eu não tô com nada não. Eu já tô meio que acostumado com isso aí. Sabe como que era lá onde a gente morava lá, mas não era tão assim, né? Esse crachado que nem aqui. Mas tá tranquilo. Fica em paz. Música 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 Pois é, aqui é meio complicado mesmo, né? Tava um solzinho, mas tava meio avisando que ia chover, né? É, vamos pegar suas coisas aí e vamos lá, vou te deixar no aeroporto lá. Aí eu volto com o seu carro. Música Tá suave, tá suave, vai lá. Eu vou sentar aqui e ficar te esperando aqui. Quem sabe essa chuva passa, hein? Mano, você é louco, mano. O que o meu primo fez da vida dele, velho? Mas fazer o que, né, mano? Quem sou eu pra julgar? Vamos ver o que tá passando aqui, se passa pelo menos Se o tempo vai melhorar ou não Essa TV aqui Nossa, eles têm que melhorar Essa TV a cabo que tem aqui, viu? Aí Que isso Olha isso Só passa animação, não passa nada que presta Olha esse tiozinho, Pocatelho, hein? O que ele quer? Olha esse aí Tô falando, só passa desenho, meu primo Só assiste desenho, mano? Ah, deixa quieto, vai Opa Opa, vamos lá, primo, vamos lá, então Vamos lá que eu já te deixo lá e vou Resolver minhas paradas aqui Pra tá desocupando o seu O seu apartamento aí o quanto antes aí Beleza? Não quero te atrapalhar em nada, não Bora, corre, 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 mano Vamos, vamos Vamos olhar todo o carro aqui Vou dirigindo já Que eu já volto com ele Te deixo lá e já volto com ele Vamos, bora Tamo junto, primo, tamo junto Então, já pensei já, mano É aquilo que eu te falei Não é o que eu quero pra mim, não E boa sorte ainda O que você tá fazendo aí E precisar de mim Pra qualquer outra coisa Tamo junto, beleza? Vai lá, boa viagem pra você E até a volta Beleza? Vai lá Tranquilo, eu vou Beleza, beleza, pessoal Vai lá A gente vê essa farada depois, hein? Falou, falou Meu primo quer que eu me envolva Eu não quero isso pra mim Azaro dele se ele veio pra cá Não conseguiu Montar a vida dele Deve vir de um jeito honesto Quer viver do crime Quer arrastar os outros ainda Não Eu vou passar aqui Já vou ver a responsável do trampo lá Se tudo der certo O cara vai falar pra mim Vim já amanhã Tenho fé nisso Eu já venho Já começo a trabalhar Já vou ver o apartamento lá Depois que eu saio do trampo Aí eu compro uma motinha Que eu tenho aí Pra eu poder ir trampando Até eu me levantar aí Juntar um dinheiro Pra comprar um carrinho melhor Vamos ver se eu não vou me levantar Nessa cidade aqui Não vou precisar me envolver Com as coisas erradas Eu tenho capacidade de Correr atrás E se ganhar uma vida honesta Pra que viver no crime, mano Isso não leva a nada Se fosse bom Essas coisas aí Droga mesmo Já não chamava de droga Chamava maravilha E mesmo assim ele se envolveu Tá tranquilo, né Cada um sabe o que faz da vida Eu sei o que eu quero da minha E pretendo não me envolver Bom Mesmo que a gente não sabe Dia de amanhã Não sei o que aconteceu Na vida dele aqui Como que foi Mas eu tenho um foco Eu vou seguir esse foco aí Bom O esquema do trampo é aqui, mano Vamos lá trocar umas ideias E ver no que vai dar, né Bom, pelo menos É um trampo honesto, né, mano Vai ganhar pouco Mas é um trampo honesto É, como eu falei Graças a Deus Tudo certo Eu começo amanhã já Aí é só pegar e vir com uma roupinha social Ainda bem que eu tenho uma Que eu trouxe de lá Agora eu vou guardar esse carro aqui Pra não ficar andando com ele Pra ficar chamando a atenção Pra que a polícia me para, hein Sei lá Não tem o que falar Pra melhor guardar esse carro logo E amanhã eu já vou ver um apartamento Aqui próximo Aqui Eu vi aqui É bom que aqui Pelo menos aqui Esse pedacinho da cidade Eu já conheço bem Pronto Agora o carro tá aqui Guardadinho Agora subir Tomar um banho Descansar E focar no meu objetivo Aqui nessa cidade Que foi mudar de vida Me levantar Conseguir um dinheiro legal É isso que eu vou fazer Agora é só tomar um banho E relaxar Nada como um dia Após outro dia, né Vamos lá É Aqui tem de tudo Uma vida boa Mas não é a vida que eu quero Tá certo Que morar aqui, ó Um cinco estrelas desse aqui Acho que todo mundo ia querer Mas Pô, não foi com o meu esforço Não foi com o meu suor Então Pra mim já não Não é interessante, não Bom, vamos lá Como eu falei Vamos descansar Que amanhã é outro dia E tem um longo dia pela frente Tem que trabalhar Tem que ver lá o apartamento Mas vamos pensar nisso amanhã, né Daquela relaxada Agora é hora de relaxar E pensar daqui pra frente Como que vai ser minha vida Me planejar Tenho certeza que eu vou ser vitorioso Aqui nessa cidade Cidade das oportunidades Se meu prêmio conseguiu se dar bem Eu também vou conseguir Mas de um jeito legal, é claro Banho tomado Agora vamos lá Vamos descansar um pouco E pensar no dia de amanhã Ai ai Vamos lá Descansar, né Apertar esse resto de tarde aqui Que amanhã tem mais Descansar, né 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 Descansar, né